Olha a situação do Sérgio Moro, olha a situação do Sérgio Moro, na verdade, todo mundo sabe que o Sérgio Moro vai desistir da sua candidatura de presidente da república, ele colocou o nome para fazer mídia em todo o território nacional, para fazer pesquisa, para saber em qual estado ele está melhor, para sair candidato ao Senado, a verdade é essa, a verdade é essa. Olha, olha o que diz a pesquisa aqui, a pesquisa não, o portal aqui, qual eu estou lendo aqui, por Antônio Duarte Vargas, olha só, do portal aqui, ele diz o seguinte, que Moro deve acabar desistindo da candidatura presidencial e não é segredo para ninguém, existe uma meta não oficial dele, mesmo para manter a candidatura do executivo, ele deveria chegar bem próximo ao Bolsonaro até março, mas tanto Moro como seus apoiadores sabem que isso não vai acontecer. O Moro fez uma pesquisa e na pesquisa dá o seguinte, que no Distrito Federal está melhor para ele, no Distrito Federal está melhor para ele, olha lá, o ex-juiz suspeito fez uma pesquisa que aponta que ele é viável no Distrito Federal do que nos outros estados, no estado do Paraná não dá para ele, tem o Álvaro Dias lá. Sair candidato ao Senado por São Paulo é muito difícil, ele ganhar aqui, ele não tem bom trânsito no estado de São Paulo, aqui tem o Datena que quer sair candidato, aqui tem o Eduardo Suprici que tem voto cativo para o Senado, que o povo vota nele, aqui tem o Márcio França, dependendo da articulação que o Lula fizer aí para o Haddad, o Márcio França pode vir candidato ao Senado e tem o Datena. Todo mundo sabia, o Sérgio Moro, o que ele quer é o seguinte, ele quer um mandato, um mandato federal, pode ser Senado, pode ser Deputado Federal, a verdade é isso que ele quer, ele quer se proteger atrás de um cargo público eleito pelo voto, ele não quer ser preso. Ele e o senhor Dallaiol, quem te viu e quem te vê em Sérgio Moro, um dia era mega, super, superman de Curitiba, um juiz acima de todas as suspeitas, né? Acima de tudo. Depois virou super ministro do governo Bolsonaro, né? O povo achou, nossa, Bolsonaro e Sérgio Moro, vai resolver tudo no Brasil. Hoje, quem é Sérgio Moro? Tá acadelado, oprimido, esculachado, jogado no canto às traças, ninguém quer falar com ele. Eu acho bom e pouco, tomara que não ganhe eleição nem pra presidente, tomara que não ganhe eleição nem pra senador e nem pra deputado federal. Tomara que termine esculachado. A verdade é essa. Esculachado politicamente falando. É. Tomara que ele termine assim. E vá pra cadeia. Elisiário Máximos com você. A verdade é essa. O que você acha disso, hein? Até mais. Se inscreva no meu canal. Tchau. Tchau.